E aí galera como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec e hoje eu vim trazer para vocês o mais novo integrante aqui do canal esse cara aqui agora faz parte do nosso canal e eu achei ele usado por uma bagatela que eu não vou falar aqui mais um preço muito bacana tá E agora ele vai fazer parte aqui do nosso e agora ele vai fazer parte do nosso canal aqui é não vou fazer um boxe e mostrar as coisas que né não faz sentido tem um boxe dele aí a curto dobrado aí no no YouTube novo e tá aí Mi 9 Lite que use esse rapazinho aqui para fazer parte aqui dos nossos vídeos nós vamos fazer agora alguns conteúdos sobre esse smartphone e ver se esse danado é tão bom mesmo igual todo mundo fala tela linda ele tem é super AMOLED maravilhosa câmera dele é espetaculosa eu gostei muito do Mi 9 SE até procurei alguns Mi 9 SE para ver se achava para comprar mas eu achei esse Mi 9 Lite com preço muito interessante e é isso cara agora nós vamos fazer é conteúdo sobre o Mi 9 Lite tá e é isso aí é vou mostrar um pouco do smartphone aqui para vocês agora tá bom galera já começando aqui pelo digital na tela né e é isso vou colocar a minha conta e vou mostrar para vocês aqui vou tirar ele da capinha e como é que o bicho é bonito olha isso três câmeras 6 GB de RAM e 128 GB de memória interna eu falei que eu falei que eu tinha vontade de comprar um smartphone com tela AMOLED agora é baixar meu ai 12 e colocar ela aqui que vai ser bem mais bem interessante aí bom galera então é isso quem gostou dá o like inscreve no canal e agora nós vamos de conteúdo do Mi 9 Lite também tá quem tem M9 Lite quem tem curiosidades eu não vou fazer review desse aparelho que afinal de contas ele já é um aparelho um pouco datado certo já é um aparelho do ano passado se não me engano mas é isso aí certo vou ligar meu wi-fi aqui e vamos ver se esse menino é tão bom quanto dizem certo então é isso aí galera quem gostou do like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau